Bom dia, gente. Vou usar esse sabonete aqui pra lavar o rosto, que já tá nos últimos dias. Botei água dentro dele pra rir. Bom dia, gente. Que caos, né? Acordei hoje. Era pra eu ter acordado às seis. Já tenho ido malhar, treinar, fazer a unha, só que acabou que eu fiquei muito cansada. Não acordei. Minha irmã tá passando mal e aí eu tive que ficar cuidando dela. Aí eu tive que parar pra fazer lista do mercado pro meu pai ir no mercado. É realidade, gente. É realidade. Acontece. Agora eu vou fazer meu vácuo, porque eu não bebi água, não bebi nada. Eu tô morrendo de sede, mas eu vou fazer o vácuo antes. Tô fazendo todo dia de manhã. Terminei meu vácuo e agora eu vou beber minha água, né? Eu sempre bebo uma garrafa daquela em jejum. E uma pergunta, gente. Vocês dormem de pijama? Tipo assim, olha como eu durmo. Olha o trapinho que eu durmo. E é sempre. Eu sempre durmo com essas roupas feias. Não é feia, é confortável. Acho que é bonito quem dorme com pijama, sabe? Todo bonitinho. Eu acho que eu tenho pijama, mas eu nunca uso. Eu acho essas aqui muito mais confortáveis. Enfim, vou beber água. São oito da manhã agora e eu decidi lavar minha geladeira. Por quê? Meu pai vai fazer compras e a geladeira tá, tipo, muito suja. E aí eu vou lavar, né? Eu não quero lavar depois que eu comovo fazer a unha, né? Não faz muito sentido. Então eu vou lavar agora, deixar ela limpinha. Quando chegar é só arrumar as coisas. Terminei agora de limpar a geladeira. Vou tomar meu confete. Eu tô com fome. São oito e meia já. E eu vou fazer a unha nove horas. Ovo premiado. Fiz o meu café da manhã, como sempre. Pão e ovo. Café com leite. Eu tomei banho, mas eu esqueci de gravar. Tomei banho e coloquei meus anéis, porque sempre quando eu vou fazer a unha eu esqueço o anel. Aí na hora de tirar foto, não tem anel nenhum. Eu fico, não! Vou me trocar agora, porque eu vou lá fazer a unha. Vou botar roupa simples. Eu sempre vou simples quando eu vou fazer a unha. E ainda nem sempre. Teve uma vez que eu fui bem arrumadinha. Mas dessa vez eu vou simples. Eu botei esse short aqui e esse topzinho. Vou de chinelo, porque eu vou fazer o pé também. E vou passar o meu protetor solar. A única coisa que eu vou fazer. Gente, sério. Uma molhadinha feita. Não quer guerra com ninguém. Eu escolhi essa cor mais clarinha e bem simples, porque esse dedo aqui quebrou muito no sabugo. E não ia dar pra fazer nada de muito legal. Só que eu remarquei pra ir de novo lá. E aí eu vou fazer de novo. E na próxima, quando essa unha estiver maior, eu vou fazer uma coisa melhorzinha. Pé aqui do pé de graça. Eu também fiz o pé. Tá bom? Ai, gente. Tá muito calor. Agora eu vou tomar um banho. Vou lavar meu cabelo. Vou aproveitar também e vou lavar meu chinelo durante o banho. Porque meu chinelo tá bem sujinho. Estou almoçando. Estragonofei assistindo. Caramba, eu ia. Hoje eu tenho aula e a aula ainda não acabou. Mas hoje eu tenho aula prática de produção de carne. E eu vou arrumar minha bolsa porque tá cheio de coisa aqui. Uma roladora da minha amiga, que ela me deu de presente. Uma colher. Minha garrafa. E vou colocar aqui dentro também o jaleco, que é obrigatório. E eu vou gravar um pouquinho lá pra vocês, pra vocês verem mais ou menos como é que é uma... Simplesmente uma aula de produção de carne. Aí no final a gente vai fazer hambúrguer e tals e... Vai ser legal. Próximo final de semana eu vou ter um amigo oculto, né? Com as minhas amigas. E a gente já fez o sorteio, só que faltou uma amiga. Aí teve que refazer o sorteio. E agora eu vou ver quem eu tirei de novo. Porque você é a estrela do momento que vai fazer... O que que é isso? Vai. Fala primeiro. Brigadeiro. E é 50% chocolate lhe amargo. Alguma coisa assim. É mais saudável pra fitir. Olha que luxo, gente. Gostaria de estudar. É sério? Não cheira. Só que sente, gente. Não é negócio. Ele não tem mais? Não tem mais. 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 É só do grupo de mídia. O que que você consegue narrar essa roupa? Pelo amor de Deus. Caraca, na... Uma chata. É. Esse daqui é o amassado de hambúrguer. Você bota aqui a massa. Nossa, mas não é grande, não? Você depois vira numa superfície plana e aperta. Mas não é grande demais com hambúrguer, não? Eu nem achei. Tá muito bom. Ah, mas eu acho que aí não sai... Não amassa ele. A gente vai amassar a bolinha. Vai ficar aí. Não tem mais. E vai tipo smash, entendeu? Aí fica o tamanho de ativo. Vamos lá levar a louça. As meninas aqui, ó, misturando. É muito gostoso, né? Quatro barras de temperatura, e pode ter um de cada lado. Lembra que eu falei, ó. O grupo de cronometra já terminou o outro. Não, mas tem mais chato. Esse é o meu caráter. É um barulho. É um barulho. Vai! Eu tô ficando uma raqueta. É um barulho. Esse barulho. Vai comer um barulho. Vai comer um barulho mesmo? Ah, um barulho. É uma grama. Olha a nossa desse grupo Eita, cobrança Hora de virar, hora de virar Oh meu Deus T-shirt, t-shirt Olha que beleza É preta, não quero não É um meme, gente É um meme Apoia, agora vem tirando Tira 10 segundos Já tá amassando o dele Muito Muito Fiz ele forte Não tinha pensado nisso Um take super aleatório Que vai entrar nesse vídeo sem sentido nenhum Mas eu estou fazendo gelatina Porque amanhã é aniversário da minha irmã E aí eu tô fazendo, já fiz a de limão E aí acho que agora eu vou fazer a de abacaxi Aí por último eu vou fazer a de morango Tá derrubando Já não tem Eu estou editando vídeo Eu estou editando vídeo Hoje eu consegui terminar de editar outro vídeo Agora eu estou editando o outro Porque esse aqui tá bem longuinho Então eu estou adiantando E eu queria mostrar uma coisa pra vocês Espera aí Um produto que vai me ajudar muito no meu processo fitness Ele tem vários benefícios Mas os três que me chamaram mais atenção Foi que ele ajuda a te dar mais energia O que eu preciso muito porque eu acordo muito cansada Ele te ajuda a melhorar na força muscular Ajuda também no metabolismo Ele regulariza o intestino Então, gente, maravilhoso Assim que ele chegar Eu vou mostrar tudo certinho pra vocês Qual é o produto Enfim, tô muito animada pra começar a testar E é isso, gente Agora eu tenho que terminar de fazer a gelatina pra minha irmã Porque ela chegou com mais tamanho aniversário dela Eu já falei isso aqui, né? É, acho que já Então bora lá Galera, aqui ó Os preparativos Da festica Ai, gente, muito trabalho Pelo amor de Deus Quem foi que inventou festa Enfim, a gente já lavou tudo E agora a gente tá arrumando as meias Simulando onde as mesas vão ficar Opa, bateu Acabou a festa Acabou a festa Briga Bota essa mesa mais pro canto, então Gente, estamos enchendo balões Cara, é muita letra Porque é um happy burger, né? Nem um parabéns Aí, galera Tá aqui, ó Os escravos A gente tá feio Ó, liga luz A gente vai almoçar Agora A gente vai almoçar Olha que delícia Nosso almoço Como que abre? Carne 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 de carne Arroz Carne de caça E... Farofa Farofa Comer lá fora, né? Com arroz soltinho Com que churro que ela fora? É mesmo, né? Ah, é verdade Com arroz soltinho Com feijanguinho manchante Por que que não pega com a chu... Com a Maris? Me dá em deixar Me dá em deixar Me dá em deixar Me dá em deixar Lindo Lindo Ela sem retorno, ela sem retorno, ela sem retorno Eu vou te agrade, ó Que ponto É feliz Não sei Eu vou te abrir Mas eu vou te abrir Eu fiz um monte de minhas Música Vem Tem que ver... O Dale A gente tá tão feita E eu tô produzindo de Nessonete Trabalhem Exentado Ela pega a dele e se junta aqui Tem que deixar o bairro Tá distante Nós tomamos banho E agora vamos nos arrumar O look Feinhas Depois a gente vai aparecer aqui bonitinha Tá Uma hora depois Estamos nos prontos Não brincamos em serviço A gente estava feios Feios Agora estamos Muitinhos Pera Pega Pega Vamos te gravar Mostra o look Vuzinha Nike Shortinho Canary Vai Carlete Vuzinha simples Shortinho Boiadeira E nada Eu não pego Olha o look Dela Nessa Cigana Cabelinho Cortado Vou fazer um take Vai Foi ótimo Ele e papai Vamos na festa Vamos na festa Querida Querida Minha Felicidade Minha Felicidade Minha Parabéns Parabéns Para você Minha Parabéns Querida Minha Felicidade Parabéns 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 Parabéns